Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Cida Pérez, eu faço os vídeos de comédia da diarista Cida e a patroa e eu sou cristã, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do culto de hoje à noite pra vocês Um beijo, Deus abençoe Apoiando o poder de mim E por não vai Mas eu pensei Que eu sei A minha vida Que está na mão O meu Jesus Teu divino Ele está Posso ver Tua manhã Porque Eu sei Que eu sei Que eu sei Que a minha vida Sem Que eu sei Que eu sei Que eu sei Glória a Deus, Glória a Deus